Olá pessoal trago para vocês uma data oficial do INSS que já está confirmada será dia 25 vale para todos e também vou falar com vocês sobre os bancos que estão a todo vapor referente a parcelas altas bom vamos entender juntos o que seria essa parcela alta para que vocês saibam exatamente como os bancos estão trabalhando portanto fica comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo para você não perder a minha explicação mas antes tenho que convidar as pessoas novas você que está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva faça parte aqui da nossa família para que você realmente fique por dentro de tudo que acontece vamos lá pessoal olha só trago para vocês então uma data oficial do INSS está confirmado será dia 25 e também vale para todos tá e também vou falar com vocês sobre os bancos que estão a todo vapor referente a parcelas altas pessoal o que seria isso em o que será que os bancos estão fazendo referente então a parcelas altas bom fica aí até o final não saia tenho certeza que o assunto é de interesse de todos mas vamos primeiramente então para essa data oficial do INSS que já está confirmada que seria o que dia 25 bom o que será que está confirmado para o dia 25 pessoal está confirmado o início dos pagamentos do INSS do mês de novembro olha só como o tempo está passando rápido em pessoal até então estávamos na maciça agora já estou trazendo para vocês então a data oficial de início dos pagamentos do INSS começa portanto a partir do dia 25 do 11 para quem recebe um salário mínimo tem final de início do INSS número 1 tá certo depois vai seguindo o calendário para quem recebe acima do mínimo somente no começo do mês de dezembro tá certo assim que nos aproximarmos mais da data eu venho trazer aqui para vocês realmente o início dos pagamentos para quem recebe acima do mínimo tá mas está confirmado está tudo certo a partir do dia 25 começa oficialmente os pagamentos do INSS então se você ainda não conferiu a sua folha de pagamento eu oriento que você entre dentro do seu portal meu INSS faça a verificação da sua folha verifique se está tudo correto está tudo correto é só aguardar realmente o dia do seu pagamento ok agora sim pessoal vamos falar dos bancos que estão a todo vapor principalmente referente a parcelas altas Aniele como assim parcelas altas bancos a todo vapor pessoal olha só até trouxe para vocês um vídeo um vídeo recentemente falando para vocês como está a questão das campanhas por parte dos bancos tá e os bancos eles têm intensificado no caso as campanhas para quem paga empréstimo consignado com parcela alta quanto para você uma parcela alta registra para mim nos comentários bom para mim eu coloco aí acima de 300 reais eu já considero uma parcela alta não é verdade e os bancos estão priorizando a portabilidade para esse tipo de parcela claro pessoal precisa seguir as regras da portabilidade não adianta somente ter a parcela alta eu sei que muitos de vocês possuem parcela com valor significativo certo mas se você renovou o seu empréstimo recentemente não dá para fazer nada agora não Aniele eu tenho uma parcela alta né acima aí de 300 reais tem uma parcela alta já tenho mais de 12 parcelas pagas opa pera lá você já está com meio caminho andado você realmente tem possibilidade de conseguir uma portabilidade lembrando a todos vocês que o banco C6 está com uma excelente campanha com taxa de juros muito reduzida com isso muitos clientes estão conseguimos estão conseguindo fazer a sua portabilidade e ainda ter um troco na conta que seria a portabilidade com troco tá então muitas pessoas eu estou conseguindo atender diversos clientes e muitos deles com a possibilidade realmente de fazer a sua portabilidade e ter um troco na conta mas é claro não adianta só ter a parcela alta tem a parcela alta mas acabou de renovar infelizmente tem que esperar aí completar mais 12 parcelas pagas para daí ter direito novamente a tentar uma portabilidade agora se é o seu caso você tem parcela alta já tem mais de 12 parcelas pagas já é um ponto positivo para você e de que forma você vai saber se dá para fazer uma portabilidade me chamando através do nosso WhatsApp que tem aqui na descrição desse vídeo manda para mim o seu extrato de empréstimo eu vou fazer análise vou fazer a simulação e vou te passar exatamente como eu disse para vocês banco C6 banco C6 banco daicoval com excelentes oportunidades para muitos clientes então você não pode ficar fora dessa né você não vai perder essa oportunidade de conseguir aí uma portabilidade e ainda um troco na sua conta um valor depositado na sua conta tá certo? então já sabe né me chama agora mesmo para que eu possa te atender e passar para você todas as informações agora peço para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau